Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor O Santa Cruz jogou contra o Veracruz e ganhou por 4 a 1 Apesar do placar ser elástico, mas o Santa Cruz jogou muito mal Levou sufoco do Veracruz, então a equipe coral tem que melhorar muito ainda Para chegar ao nível das outras equipes Vamos acompanhar aí os gols da partida e também uma entrevista com o técnico João Brigatti Pessoal que não for inscrito ainda no canal, se inscreva Para você estar sempre atualizado aqui com as notícias do Santa Cruz O primeiro gol aconteceu no escanteio William Alves pulou mais alto que os zagueiros e fez 1 a 0 para o Santa Cruz O gol de empate do Veracruz veio também numa cobrança de escanteio Pulou mais do que o zagueiro e fez 1 a 1 Santa Cruz e Veracruz O Santa Cruz marcou no segundo tempo o segundo gol novamente com o William Alves de cabeça Fazendo o Santa Cruz 2 a 1 O terceiro gol foi numa jogada de Chiquinho que tocou para Eduardo marcar livre Fazendo o Santa Cruz 3 a 1 E o quarto gol foi de Chiquinho Final Santa Cruz 4, Veracruz 1 Esse foram os gols da partida Agora vamos ouvir uma entrevista com o técnico João Brigatti Vamos lá entrevistar a coletiva do técnico João Brigatti Após a vitória sobre o Veracruz pelo campeonato pernambucano O Leonardo Borges da França América pergunta O rendimento da equipe não foi bom pela falta de tempo de treinamento? Obrigatti, parabéns pela vitória Boa noite, boa noite a todos, obrigado Na verdade eu ficar falando aqui toda hora em questão de tempo de treinamento É chovendo molhado Vocês já sabem, já passei isso desde o início Nós não tivemos uma pré-temporada Nós não temos tempo para treinar ao longo da semana Então isso reflete dentro de uma partida Deixamos, optamos por deixar os atletas aqui Que a gente considera hoje, que são os titulares da equipe Para que pudesse ao longo da semana Recuperação, fazer uma recuperação em cima da parte física Em cima da parte técnica Só que você, com esse tempo, jogos em cima de jogos Amanhã nós precisamos recuperar os atletas Na sexta-feira você faz um posicionamento Todo aquele trabalho que a gente precisa fazer De situação estática, de envolvimento de jogo Ofensivo, defensivo, transição defensiva, transição ofensiva Você só trabalha com eles na plancheta Mas eu estou cansado de vir falar isso aqui para vocês Isso se reflete dentro do campo Não adianta eu chegar para vocês aqui E falar que o rendimento vai ser ótimo a partir de sábado O rendimento vai ser ótimo a partir de terça-feira Nós estamos jogando jogo a jogo Nós estamos tentando, de alguma forma Por essa equipe para poder fazer uma situação tática Dentro dos treinamentos E a gente não consegue Porque são atletas que a gente precisa recuperar Como eu já disse Você sente Demos uma carga um pouco maior de parte física Que seria necessária em cima desses atletas Principalmente no primeiro tempo Sentiram Você vê que ficou uma equipe lenta Devido ao trabalho que nós fizemos Mas nós sabemos que nós vamos ter um reflexo Um rendimento mais à frente Quando soltarmos esses atletas Devido a esses treinamentos dessa semana E pegamos uma equipe Uma equipe que treina Treina todos os dias Num campo muito bom também É uma equipe que tem uns atletas leve Os atletas que já jogam junto há algum tempo Enfim, é uma equipe também qualificada Nós assistimos Eu assisti principalmente o jogo deles contra o Náutico Deram um tremendo trabalho para a equipe do Náutico no primeiro tempo Só não saíram vitoriosos no primeiro tempo Devido a uma expulsão do atleta deles E hoje a nossa equipe soube se comportar Dentro das dificuldades que nós enfrentamos Nós tivemos várias oportunidades Principalmente no início do segundo tempo Em que nós conseguimos consertar Uma situação Por ter entrado com um volante e dois médios Na verdade Eu não estou preocupado aqui Com o campeonato pernambucano Eu estou preocupado De a gente montar A nossa plataforma de jogo A nossa situação Que a equipe vai se desenvolver dentro de campo Não é porque hoje O Veracruz Que por muitos é considerado Uma equipe mais flágil Que eu venho aqui com cinco, seis atacantes Eu tenho que pensar Na equipe ao todo Ao longo do ano Eu tenho que preparar a equipe Com o meu pensamento de jogo Não é porque hoje A equipe volta a repetir Que a gente entra no campeonato pernambucano Que a gente respeita demais Que eu vou mudar totalmente A minha filosofia de trabalho Então é isso Acho que a equipe se comportou Dentro de algumas situações Dentro da partida Que poderíamos ter matado a partida No primeiro tempo Poderíamos também Ter matado no início do segundo tempo E eu não sou de reclamar de árbitro Não sou Eu não faço isso Desde a minha chegada aqui Só que hoje Eu tenho que deixar registrado Teve uma situação Que eles estão reclamando demais Que foi uma finalização Que foi o gol O Bandeirinha O John Ele ficou Quase 5 minutos Com a bandeira erguida Agora a gente não É Não tem o O que eu posso fazer Se o árbitro não olha Para o Bandeirinha O Bandeirinha ficou Gritando para o árbitro E o árbitro Seguiu o lance Fez uma finalização Que eu não sei O certo A gente precisa ver Se foi ou não Mas enfim Tem que deixar registrado Que foi uma falta no Chiquinho E o próprio Bandeirinha deu Então é uma situação Muito complicada Mas Volto e repito A gente está Nós estamos preparando Nesse pouquíssimo tempo Que resta para nós Ter uma equipe consistente Tanto na defesa Como na equipe de ataque Perguntando o Matheus Medeiros Do Super Esportes Boa noite Obrigado Por qual razão Ou razões Você acha que o Santa Cruz Permitiu que o adversário Criasse tantas oportunidades Sobretudo no primeiro tempo É o que eu digo Você Tem que propor o jogo Nós pegamos uma equipe Reativa Uma equipe que se defendeu bastante E aos poucos Eles foram saindo Conseguimos fazer um gol Com o Willian de cabeça Achei que Pensei Naquele momento Que a gente Ia mudar o nosso comportamento De marcar um pouco a frente E pela nossa surpresa A equipe recuou A equipe do Veracruz Veio em cima Eles pensam muito Em atacar Tem uma situação De O sistema defensivo dele Deixa situações De transições Para a nossa equipe Foi o que aconteceu também Mas enfim Acho que foi um jogo franco Um jogo de Principalmente Embora as paradas Das duas equipes Que levou muito perigo Nós tivemos também Nas bolas paradas Acho que um aproveitamento Muito bom E eu acho que está de parabéns A equipe Aos poucos A gente vai acertar Essa equipe E como eu digo É melhor você trabalhar Na vitória Do que logicamente No empate Ou na derrota Pergunta do Léo Silva Da Rádio Tropical Obrigado e boa noite O jogo de hoje Era um roteiro ideal Para aproximar A time de torcida Todavia Já vai com três volantes Deixando espaço Sem organização tática Isso não afasta Os setapos De suas metas Qual a explicação Para esse baixo rendimento? A explicação Eu acabei de dar Aqui E outra Se foi para aproximar A torcida Nós fizemos Um placar de quatro Então isso logicamente Que aproxima Agora você tem que fazer Uma análise Do contexto geral Nós não entramos Com três volantes Nós entramos Com um volante De dois metros Que é o sistema de jogo Que eu utilizo No 4-1-4-1 Ou no 4-3-3 Como queiram Então eu não posso Aqui como eu já disse Porque é uma equipe Que menos ou mais Qualificada Eu mudar O meu sistema de jogo Eu estou Como eu já disse Eu tenho que bater Naquilo que eu acredito Naquilo que eu vejo E eu entendo Que seja o ideal Para o Santa Cruz Então é essa Formatação Essa mesma Situação Que eu passo para eles Para os atletas Ao longo da semana Que a gente tem que Manter um ritmo de jogo Que a gente tem que Se aproximar Nós temos que ter Uma transição ofensiva Uma transição defensiva Ter aproximação Do bloco todo Não é porque você Entra com 3 zagueiros Que você entra Com 4 zagueiros Com uma linha De 3 atacantes Que você é mais ofensivo Ou menos defensivo Hoje o que muda Dentro do futebol E que a gente tem que entender E muitos não entendem É que você O comportamento da equipe No bloco todo Quando você está atacando Entra Com todos os atletas Dentro do campo adversário E a mesma situação Quando você faz A transição defensiva Que o centroavante Os dois extremos Ajuda a marcar também Para isso Fortalecer O sistema defensivo E o sistema ofensivo Da equipe Perguntando Fabio Mendes Teletribuna Obrigado Na sua opinião O placar refletiu O que foi a partida Como você avalia O rendimento do time hoje E a evolução Jogo a jogo Olha Eu não posso Fica complicado Eu falar em evolução Se a gente Como eu disse A gente não tem Praticamente na prancheta Que a gente forma Essa equipe Que a gente vai Para o jogo Mas eu vejo Uma equipe comprometida Vejo uma equipe Dos nossos atletas Que se doam o máximo Dentro da partida Lógico Faltam várias situações Para a gente acertar Essa equipe Mas Pelo entendimento Que eu tenho E pela aceitação Dos atletas A gente vai Aos poucos Acertando essa equipe Sim, com certeza Precisamos de mais reforços A diretoria está De parabéns Porque Todos os dias Estar indo atrás E traga Reforços Que possa Fortalecer a nossa equipe Para a gente Poder ter uma equipe Um elenco Qualificado Ao longo da temporada E eu acredito Sim Aos poucos A gente vai ter A evolução necessária Para que a gente A gente atinja O objetivo Que a gente quer Perguntando Perguntando Fernando Castro Direito de Pernambuco Boa noite Obrigado Parabéns pela vitória Quais motivos Te fizeram optar Pelas voltas De alguns Contiguais Sendo o Santos Altamente Tribulado Nós já fizemos Uma avaliação Muito profunda Pagamos um preço Muito caro Por a gente Ter essa avaliação Em cima de atletas Principalmente os garotos Da base Que não são ocupados Muito importante Citar aqui Eles não foram Preparados Quem esteve aqui Principalmente na base Não teve a capacidade De preparar esses atletas Para que pudesse Vestir a camisa Do Santa Cruz Isso a gente tem que deixar Muito bem registrado Então são situações Que hoje Analisando Eu vejo A equipe que entrou A melhor qualificada Tem atletas Que foram contratados Contratados Como o Pérex Como o Marcos Vinicius Que estão aprimorando A forma física O próprio Derley Que hoje entrou E sentiu também O tempo De inatividade Enfim A gente está Dentro do possível Montando uma estrutura De time Dentro das partidas Isso você paga um preço Isso você vai ver Uma equipe Que muitas vezes Desequilibra Tanto no poder ofensivo Como no defensivo Mas O que a gente tem que ter É convicção E eu tenho demais Tenho muita convicção Que a gente vai fazer Um time do Santa Cruz Um elenco do Santa Cruz Uma instituição muito forte Ao longo da temporada Pergunta do Igor Moura Obrigado Quais as principais qualidades Que você já pode liberar Do seu time Desse início de trabalho Te agrada Ou o time já tem Mecanismos claros De contra-atacar Por exemplo Isso ajuda demais Isso ajuda demais Mas às vezes É uma saída Eu gosto de ter um time Que propõe a jogo Que jogue no campo ofensivo Mas para isso Você precisa Ter o tempo necessário Você precisa Ter a forma necessária Você precisa A forma física necessária Você precisa Ter o plano de jogo Em cima da Plataforma de jogo Situações táticas De treinamentos É insistência Você tem que Ser repetitivo Em cima desses treinamentos E isso não tem acontecendo Como eu disse O pouco tempo Que a gente tem Tem para treinar Não dá Para fazer Esse tipo de treinamentos Mas eu não vou Não vou mais ficar aqui Registrando Já falei isso Desde o início Da minha chegada aqui Porque a gente tem Que buscar soluções E aos poucos A gente tem que buscar Essas soluções Com entendimento E aceitação dos atletas Eu acho que o elenco Todo é muito importante Se faz necessário Dizer É um elenco Que está comprometido Um elenco Também está muito triste Trabalhar em cima De derrotas A gente não gosta De trabalhar Nessa situação O Chiquinho É um atleta Que se destaca Também Por ser um líder Dentro do campo Fora dele também É um atleta Que a gente Tem um relacionamento Exemplar com ele Juntamente com todo o elenco Enfim São atletas Desse nível Que a gente precisa Dentro do Santa Cruz E é em cima disso Que a diretoria Está buscando Tentando trabalhar Tentando buscar O mercado está inflacionado O mercado está difícil Devido aos outros campeonatos Em andamento Mas enfim Temos que trazer atletas De qualidade E do nível Do Chiquinho Para que a gente possa Ter um elenco sempre forte E para a gente finalizar Pergunta do Alexandre Ricardo Do Amesporta.com Você pretende rodar o elenco No próximo jogo Do sábado Visando a decisão Pela Copa do Brasil Da terça-feira? Vamos fazer essa análise A partir de amanhã Precisamos Respeitar a equipe Do Botafogo Da Paraíba Que também vem É uma equipe Muito difícil De ser batida Enfim Um jogo Que praticamente Não vale Em relação A classificação Enfim Mas vale Porque você veste Essa camisa E você tem que entrar No campo E respeitar demais Então a gente vai ver Uma melhor formação Para que a gente possa Dentro do jogo Do Botafogo Da Paraíba Ter um comportamento Muito bom E também Preparar essa equipe Para o grande jogo Na terça-feira Que é o jogo Da Copa do Brasil Que nos dá uma visibilidade Parte financeira Também muito forte